Uma casa pegou fogo depois que uma vela acesa foi esquecida dentro do imóvel no Vale do Ars. Olha, esse caso semelhante é um caso que se passou com o meu primo Sérgio, o ano passado. Ou foi no início do ano, e sem Filipe, o caso do Sérgio, foi no ano passado, né? O caso aconteceu no bairro Giovannini, em Coronel Fabriciano. O Marcos Lessa e Rodney Ferreira, eles conversaram com uma militar do Corpo de Bombeiros sobre esse incêndio, sobre o trabalho lá de rescaldo, né? E trouxeram detalhes aqui. Ô Marcos, tragédia aí, né? Boa tarde, meu amigo. Olá, Nico. Boa tarde. Boa tarde para toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Nico, esse incêndio aconteceu numa residência na rua Jacaraípe, no bairro Giovannini, em Fabriciano. E para mais detalhes, a gente vai conversar com a aspirante do Corpo de Bombeiros de Ipatinga, Isabela Calais, do Corpo de Bombeiros, que atendeu nessa ocorrência. Muito obrigado pela participação. Boa tarde. Já se sabe a causa desse incêndio, aspirante? Boa tarde. A causa presumida do incêndio, segundo a própria moradora, o sobrinho dela tinha deixado uma vela acesa no local e se retirado da casa. Então, eles não estavam no momento. Quais foram os estragos causados por esse fogo? O incêndio, ele acometeu apenas a sala da casa. Então, todos os móveis que tinha na casa, teve perda, como mesa, sofá, documentos pessoais dos moradores. Inclusive, houve alguns danos estruturais superficiais no cômodo da sala. A residência oferece risco aos moradores? Não. Nesse caso, a moradora foi orientada de acionar a defesa civil e de não entrar na casa, dormir na casa, por causa do além do cheiro da fumaça, pelos danos que podem ser causados. Então, o engenheiro da defesa civil da cidade precisa avaliar melhor se é possível retornar ao local ou não. A vizinhança, a população ali ajudou também no combate às chamas, né? Exatamente. Quando o corpo de bombeiro chegou, já tinha vizinhos, né? Já é normal, a gente já está acostumado, os vizinhos querem ajudar. Então, mangueira, o pessoal com mangueira de jardim mesmo, atuando no incêndio do lado externo da casa. Qual que é a orientação que o corpo de bombeiros faz para os moradores para evitar esse tipo de ocorrência? Então, essas ocorrências são até bem comuns. Então, a gente orienta a população não acender velas, evitar acender velas, principalmente se for dormir, se for se ausentar da casa. Além de velas, também fogão. Então, a maior parte das ocorrências são desse tipo de distração. Então, a gente pede aos moradores terem mais cuidado com esse tipo de incêndio. Vale o alerta também para aqueles bejamins T's, né? Que as pessoas plugam ali vários aparelhos. Isso pode também causar um grande acidente, né? Exatamente. Além da causa da vela e fogão, que são comuns, outra causa bem comum é sobre sobrecarga da rede elétrica, né? Então, o Benjamin, aquela rede elétrica, aquela tomada não foi feita para receber tantas tomadas que gera uma sobrecarga e pode gerar uma faísca. Principalmente se for perto de combustíveis sólidos, como sofás, mesas de madeira. Muito obrigado pela participação. Então, está aí a Isabela Calais, aspirante do Corpo de Bombeiros de Patinga, que nos deu detalhes aqui no Balanço Geral sobre esse incêndio em uma residência na rua Jacaraípe, no bairro Giovannini, em Fabriciano. Nico, eu volto com você. Obrigado, Marcos, Rodney. Quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento à turma aí do arroba Fabri da Zoeira. É, está dado o recado aí. Obrigado pela sessão das imagens. Arroba Fabri da Zoeira. É Instagram, né, Felipe? É Instagram, não é? Uma página de Instagram. Arroba Fabri, de Fabriciano, né? É Fabri da Zoeira. Aí a turma que está acompanhando o Balanço Geral, vai lá seguir a turma lá, que tem sempre uma imagem diferente lá. Obrigado pela parceria, viu, gente?